O glória, se você conhece esse hino, pode cantar adorar a Deus, é o momento de louvor, de adoração, tem a liberdade para louvar ao Senhor comigo nesta noite, glória ao nome de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, ai do mundo que aqui ficará, quando a igreja for arrebatada, ai do mundo que aqui ficará, enganado será pelo anticristo, que promessas fará e a muitos seduzirá, pregoando uma paz que logo o fim dará, e o Espírito Santo que sempre o deteve, aqui não estará, para o impedir, pois com a igreja subiu, e voltou para o céu, ai do povo infiel, que ficará aqui. Pois exposto estará, a sanha assassina, do trio satânico, que aqui reinará. O grande dragão, a besta do mar, e a besta da terra, crentes dando a vida, para poder se salvar. O próprio satã, o anticristo, e o falso profeta, crentes dando a vida, para poder se salvar. Quem crê nessa palavra, dá uma glória para Jesus. Oh glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Escuta amigo, eis que a porta da graça se fecha, e o juízo de Deus chegará. Eis que a porta da graça se fecha, e o juízo de Deus chegará. As nações que zombaram de Cristo, vão sorver o amargor da grande ira de Deus, que terra amada será sobre a terra. E os israelitas, os filhos da promessa, em angústias e dores, vão de reconhecer, que Jesus Nazareno, que entre eles viveu, é o grande Messias, filho de Deus. E na grande batalha, do Armagedon, Israel oprimido, quase a perecer. Vê o céu se abrir, e Jesus com a igreja, em glória a Deus. Irá o receber, e Jesus com o poder, salvará Israel, com grande livramento. Haverá julgamento, e o milênio entrará. Amém. 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 Amém.